Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jimi e hoje eu vou conversar um pouco sobre a declaração da Marcela do BBB20 falando que o Daniel errava os buracos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é um método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Então, numa conversa aí com a Gisele, a Marcela do BBB20, falou que o Daniel, aí na tentativa de fazer sexo, errava os buracos, né? Essa questão de errar os buracos, ela pode ser aí entendida como um nervosismo, né? Afinal, ele estava dentro do BBB, ele veio através da casa de vidro, entrou no BBB, já grudou na Marcela, porque ele percebeu que a Marcela tinha um potencial, a Marcela aqui fora estava, naquela época, inclusive, uma das aí preferidas pelo público para vencer o BBB, então ele meio que grudou nela e começou o romance com a Marcela. As tentativas de sexo deles não foram muito bem sucedidas, segundo a Marcela, ele errava os buracos, e acredito que o nervosismo, ele pode ter sido aí o grande vilão dele errar os buracos. Outra hipótese que a gente pode levantar também é aí a falta de conhecimento da anatomia humana, né? Então, é necessário você entender melhor aí para conhecer os buracos, né? Existem videoaulas, livros de sexualidade humana, né? Então, a pessoa tem que conhecer a anatomia da mulher, inclusive, para proporcionar prazer. A gente sabe que o clitóris, ele é a forma aí mais rápida, mais incrível aí de dar prazer para a mulher. São mais de 8 mil terminações nervosas que existem ali, você massagear aquela área é super importante para que a mulher chegue ao orgasmo, né? Tem muitas mulheres que não chegam ao orgasmo porque o cara, e ela também, né, pode direcioná-lo a isso, né? O orgasmo nunca é responsabilidade de uma pessoa só, tá? É sempre dos dois, porque afinal, os dois estão ali na relação sexual, né? Então, é uma forma muito incrível aí da mulher chegar ao orgasmo, começar através das preliminares, né? Então, nas preliminares, o homem já pode ir massageando essa área já para dar aquela aquecida. Em geral, o homem chega mais rápido ao orgasmo do que a mulher, né? Só que a mulher tem uma vantagem incrível em relação ao homem, ela pode ter múltiplos orgasmos. O homem, ele fica ereto, ele tem orgasmo e ele precisa de um tempo entre um orgasmo e o outro, né? É uma pausa. A mulher não, a mulher ela pode ter um, depois dois, três seguidos, né? Dependendo da estimulação que ela tiver. Então, é muito importante o diálogo, é muito importante nesse momento os dois estarem na mesma página para que os buracos sejam encontrados e o prazer também. E é mister que a mulher guie, principalmente se é o início ali da relação, né? Guie o homem naquilo que ela gosta também. Você pode dar uma GPS, falar vai aqui, vai ali. Principalmente se você percebe que o seu parceiro é tipo um Daniel da vida, né? Me parece que o Daniel é um tanto quanto imaturo, é um tanto quanto não tem tanta experiência, assim. Pelo menos foi o que ele me passou, a impressão que eu tive dele. Mas a gente também não pode esquecer que ele estava na televisão e dar um desconto para o garoto, porque realmente fazer sexo no Big Brother não deve ser uma coisa tão, assim, de buenas, porque você está todo mundo te olhando, milhões de brasileiros te olhando. Então, é natural que você broche, é natural que você erre os buracos, porque você está num momento de muita tensão, né? Onde a sua performance também está sendo julgada. Pensa bem, quantas pessoas estavam vendo aquela cena e observando a performance do sujeito. Isso é aterrorizante, se você pensar bem. Sexo é uma coisa extremamente íntima, né? Teoricamente, está reservado ali para a intimidade do casal. É complicado quando milhões de pessoas estão te vendo. O peso que isso tem para o homem pode ser muito forte, muito grande. Ele pode ter também ficado nervoso e errado os buracos. O ideal é que tudo seja feito com muito amor, muito carinho e muita calma. E vocês de casa, o que você achou deste episódio no BBB20? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!